Olá pessoal, hoje quero-vos falar sobre as leituras que eu fiz durante o mês de janeiro. Antes de começar, gostava de dizer duas coisinhas. A primeira é que eu estou doente e a minha voz está assim um pouco estranha. E a segunda é que eu já recomecei a faculdade, é por isso que há menos vídeos e menos tempo para ler. Só para vocês terem uma noção, eu li um total de 10 livros no mês de janeiro. 9 desses livros foram lidos nas primeiras duas semanas do mês. E depois comecei a faculdade e gostei a que terminar o décimo livro, que terminei mesmo no final de janeiro. E entretanto já estou a ler um livro desde o dia 1 de fevereiro e hoje é dia 6 e ainda só vou a meio. Eu tenho muito, 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 muito pouco tempo. E tanto para gravar, como para ler, como para tudo. Mas tem de ser, eu estou neste momento no meio de um estágio, podemos dizer que é um estágio na minha área. E eu estou a adorar imenso, mas ocupa-me o dia todo e gasta toda a minha energia. Então eu chego a casa, cama, dormir, é isso que acontece. Mas vamos lá começar com os livros que eu li durante este mês. O primeiro livro que eu tenho para vos mostrar, eu comecei a ler no final de dezembro. Foi a minha última leitura de 2015 e também a minha primeira leitura de 2016. E esse livro é As Crónicas de Bain, da Cassandra Clare, Sarah Brennan e Maureen Johnson. São três autoras, eu só conheço a Cassandra, mas este livro reúne 11 contos do feiticeiro Magnus Bain, que é uma personagem bem conhecida dos Instrumentos Mortais e das Origens, da Infernal Devices. Se vocês já leram este livro, sabem de quem eu estou a falar. E é um livro que, se vocês não leram ambas as séries, não deviam pegar, porque ele tem spoilers, tanto de uma como da outra. Se já leram ambas as séries, deviam ler este livro. Eu demorei relativamente muito tempo para o meu standard de leitura, demorei até muito tempo a ler. Mas, não que isso seja uma coisa má, eu adorei o tempo que passei com este livro. Rime imenso, é um livro muito divertido e o Bain é, tipo, das minhas personagens preferidas. Então, foi um livro muito agradável. Eu dei cinco estrelas a este livro, não por ser o melhor livro de todos. Alguns destes contos até não têm nada a acrescentar ao mundo. Não têm, são uma história sobre uma situação qualquer, que não lembra a ninguém, mas que são divertidas e que eu adorei ler. O último conto deste livro foi especialmente hilariente. Eu ri à gargalhada, nem estou a exagerar, eu ria mesmo desalmadamente, porque foi tão divertido de ler. E foi, tipo, muito bom. Fiquei mesmo muito contente quando a Planeta disse que este livro ia sair em português, porque isto não é um livro essencial à série principal. Então, é um daqueles livros que eu não tinha a mínima esperança de ver publicados cá em Portugal. Então, foi, tipo, uma surpresa super agradável e eu fiquei tão contente. E já o tenho, já o li e amo, 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 amo. Outro dos livros que eu concluí em janeiro, também não comecei em janeiro, comecei em dezembro e terminei em janeiro. Foi um livro que demorei muito tempo a ler, mas por uma razão muito especial. Foi porque este livro eu li com a minha irmã, de 10 anos. Nós estivemos a ler as duas, mais ou menos um capítulo por noite, em voz alta. Uma vez lia eu, outras vezes lia ela. Foi uma experiência muito agradável, muito especial e que eu, sem dúvida, quero repetir. E o livro que eu estou a falar é Harry Potter e a Pedra Filosofal, a versão ilustrada, que estava ali atrás. Portanto, este livro magnífico que eu comprei em dezembro e pensei logo que gostava muito de poder lê-lo com a minha irmã e introduzi-lo ao mundo de Harry Potter e foi-te a melhor e a pior das ideias. Pior no sentido que a minha mãe está a dar em louca. Porque depois de lermos este livro, ela fez maratona a todos os filmes. Especialmente a Câmara de Segredos, ela já viu aquele filme mil vezes. Não estou a exagerar, ela passou um dia inteiro a ver filmes da Harry Potter. E ela já leu a Câmara de Segredos, sozinha. Veio aqui a minha estante, pegou e leu. Sim, ela tem 10 anos e leu aquilo no estante. E quero já ler O Prisioneiro de Azkaban. E ainda só não começou porque a minha outra irmã está a ler esse livro de momento. Eu gravei um pequeno vídeo com ela na altura em que nós terminamos de ler. Então vou deixar esse vídeo agora a passar para vocês verem. Espero que gostem. Então eu só estou a fazer umas perguntas para a gente responder também. Pois já tinha a história. Então vá. Já tinha. Estou fazendo isso, minha. Estou fazendo isso, minha. Então a primeira coisa que eu perguntei é qual a ilustração preferida dela. Ela está à procura. E é à procura. Foi esta. Ok, posso mostrar? É a ilustração preferida dela. E podes explicar o que é esta ilustração? Foi quando eles foram à Floresta Prebida, no seu castigo, e estavam à procura do unicórnio. Pois foi. E está aqui. Unicórnio! Muito bem. Então, qual é a tua personagem preferida? Não sei. Sei todas. Não tens uma gosto mais? Não. Bolas. Qual foi a cena que mais gostaste ou a que te lembras melhor? Assim, é a primeira que tomei à cabeça? Não penses muito. É mesmo a primeira que tomei à cabeça? Foi muito bem. Foi a última parte. Qual parte? Que o Harry estava a tentar encontrar a pedra. Sim. E estava lá o Kreele. Já. Com o Voldemort na parte de trás da cabeça. Não tiveste medo dessa parte? Não. E não vais te apesar deles? Não. Como é que sabes? Porque não é... Ainda te lembras quais são as quatro equipas do Hogwarts? Sim. Quais são? Roof in the Door, Slytherin, Hufflepuff e Ravenclaw. E ainda te lembras quantos jogadores de Quidditch X estão numa equipa? Sete. Boa! E os nomes? Ai! Flippa! Qual é que foi a cena mais engraçada para ti? Que tu te lembras? Foi quando eles estavam a ir para o Hogwarts e o Harry abriu um sábado de chocolate. Estava lá o Album Zambulador. Depois ele virou e depois voltou a virar. E o Album Zambulador já não estava lá. Então perguntou ao Ron e ele. Não esperavas que eles tivessem o dia todo? Boa! O engraçado é que eu já tinha lido com uma avia, mas estava a ler. Eu presto uma estrada com a minha irmã pequenina, a Leonor. E a minha irmã do meio, a Catarina, também começou a ler. Então agora lemos todas Harry Potter e a Pedra Filosofal ao mesmo tempo. Olhem! O Harry também tem uma camisola Weasley! Fred e George usavam camisolas azuis, uma com um grande F e outra com um grande G. A do Harry é melhor do que as nossas, constatou Fred, pegando na camisola do amigo. Ela esmerou-se mais porque tu não seres da família. Porquê que não veste a tua, Ron? Perguntou George. Vá lá, veste-a. É bonita e quentinha. Detesto que eu estou envermelhado, respungou Ron, triste, enfiando a camisola pela cabeça abaixo. A tua não tem nenhuma letra, observou George. Acho que ela tem a certeza de que não te esquece do teu nome. Mas nós não somos parvos. Sabemos muito bem que nos chamam Greg e Forge. Está bem, fiz. Essa é a minha parte favorita. De riso. A outra parte de riso foi quando tu te enganavas e disseste murmulhavam. Sim, eu sempre que aparecia a palavra murmuravam, dizia muitas vezes murmulhavam. Mas eu também, a Leonor dizia, Hungred, eu disse Hagrid, e dizia Macagonal. Macagonal, a vez de Macagonal. Ah, isso foi só uma vez, desculpa lá. Eu disse, em vez de dizer filtrick, eu disse filtrick. Ah, aquela batatas negras. Batatas negras? Sim, eu disse batatas negras em vez de batata... Ah, eu disse baratas negras. O quê? Dos olhos do Hagrid. Pois é, aqui é uma parte que diz que os olhos do Hagrid parecem baratas negras e ela dizia Batatas negras. Eu também gostaste de ler o livro? Uhum. Muito. Muito? Muito. Muito, muito? Muito, 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 muito. Muito, muito, muito. E vai escolher, vou ler o próximo? Fazer nenhum. Para Ana, quando sair o próximo, a versão ilustrada. Está bem, também tens aqui o livro. Mas queres ler esse? Não. Agora vem-me roubar os livros do Harry Potter toda hora. Queria de Deus. Adeus. Outra das leituras que eu fiz durante o mês de janeiro foi o último livro da série Academia de Vampiros, de Richelle Mead. Last Sacrifice, que apesar de ser gigante e em inglês, foi uma leitura super rápida e super acessível e que eu gostei bastante, tanto deste livro como da série inteira. Eu já tenho um vídeo a falar sobre esta série. É uma série que eu recomendo, sinceramente, bastante. É sobre vampiros, mas tem um mundo muito desenvolvido, tem um mundo muito complexo, com vários tipos de vampiros. Não é só aquilo que nós conhecemos ou que estamos à espera. Portanto, tem muita novidade e muita ação e muito... a história é mesmo muito boa. Eu recomendo. Muito. Beijo. a trilogia de Infernal Devices, mas a versão mangá, são super rápidos de ler e, mais uma vez, eu fiquei apaixonada por este mundo e por estas personagens, a trilogia original, que está aqui. Esta é a capa do terceiro livro. Eu já fiz um vídeo sobre estes livros e eu não me canso de falar sobre eles porque eu gosto mesmo muito. Alguém me perguntou que é... eu agora não lembro quem, a minha memória não presta, se eu aconselhava a lerem os mangá antes da trilogia. Sinceramente, eu não aconselho por duas razões. A primeira razão é porque num livro está tudo muito mais bem explicado, como é óbvio, e nós sentimos tudo muito mais profundamente e não quero que aconteça que estejam a ler isto e não percebam. E depois, se calhar, não gostam tanto como gostariam se estivessem a ler o livro. E depois, claro, também, a outra razão é porque muitas cenas e muitas coisas estão cortadas nas mangás. Não aparece tudo tão detalhado, como é óbvio. Afinal, isto é desenho, não é? Nem tudo acaba aqui. De resto, se já leram a trilogia original, deviam sem dúvida ler o mangá. Para além de ser super rápido, é também super agradável. Os desenhos são lindos e eu adoro o estilo japonês, apesar de quem desenhou ser esta senhora Yakin Baek, que é coreana. Eu, no início, não sei bem porque eu estava muito confusa. E depois da burrinha percebi, percebi o que não estava a perceber. é que o livro tem alguros, estas barras, que é tipo uma separação, como se estiverem a ver um episódio de alguma coisa. Quando a cena passa para outra, isto, estes espaçamentos, estes tracinhos indicam que é outra cena. Então, eu estava aqui a ler isto tudo seguida e estava muito confusa, até que eu percebi que isto era para separar cenas, para cenas. Eram cenas diferentes. Mais uma vez, super apaixonada por estes livros e por esta história e mesmo sendo só em desenho e não tendo todos pormenores, não sendo tão profundo como ler o original, eu ainda chorei que nem uma criança, porque é lindo e doloroso e magnífico. Eu amo esta trilogia tanto, mas tanto, tanto, tanto. Em janeiro, eu li o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto livro da série Lex, da Jennifer L. Armantrott. São estes dois volumes. Cada um traz dois livros cá dentro. O primeiro é Beginnings, o segundo é Consequences. Eu nem sei, nem sei, nem sei. Antes de mais, o primeiro livro, Obsidian, eu dei apenas três estrelas. O segundo livro, Onyx, eu dei cinco estrelas. O terceiro livro, que é Opal, eu dei cinco estrelas. E o quarto livro, que é Origin, eu dei cinco estrelas. Portanto, estão a ver que, assim, o primeiro livro não me fascinou muito. Eu tive um monte de problemas com aquele livro. E fiquei, ok, isto não é, lá há muito a minha praia. Mas, ainda assim, eu continuei. Ainda bem que eu continuei, porque agora estou, tipo, tão apaixonada, mas tão, tão apaixonada por este livro, por estas personagens, por este mundo. É tão bom. Se vocês não sabem o que é que esta série trata, eu vou só vos dizer muito brevemente que é sobre Aliens e que, se decidirem pegar, peguem no primeiro. Mas o primeiro não significa nada. Continuem. Leiam, pelo menos, o segundo. E, a partir daí, é que podem ver se é para vocês ou não. Porque, eu, sinceramente, tive muitos problemas com o primeiro. Principalmente com o romance. Porque era uma... Qual é a coisa deste género? Tu és bem atraente, mas eu odeio-te. Mas eu quero-te comer. Fui. E muitas cenas dessas. Eu não gostei muito. Mas... Melhora. Melhora muito. Eu não quero alongar muito sobre estes livros, porque eu quero terminar o último e quero fazer um vídeo dedicado à série. Eu posso dizer que cada livro vai sendo melhor e melhor. Depois, quando eu fizer um vídeo sobre a série, vocês, se calhar, vão perceber o quão fangirl eu sou. Porque eu adoro tanto. Finalmente eu percebo os feelings que as pessoas demonstram. Antes de terminar este vídeo, também vos queria falar sobre os meus desafios do ano 2016. Eu tinha um desafio para cumprir este mês. Que era ler um livro que vocês escolhessem para mim. E esse livro acabou por ser a Percy Jackson e o Mar dos Monstros. E como vocês devem ter percebido, como ele não está aqui, eu não o consegui ler. Porque planeava ler depois de ler o Lux. Ainda não terminei o Lux todo. E agora com a faculdade vai ser tudo tão mais difícil. Mas pronto, eu não consegui ler. Mas eu não estou preocupada. Eu já o tenho e vou ler quando tiver tempo. Ou quando tiver vontade. Este ano. Não consegui cumprir este desafio. Mas ainda assim eu vou tirar o desafio do mês de Fevereiro. Da minha TBR Jar Challenge. Portanto, vamos ver o que é que vai se calhar para o mês de Fevereiro. Tan 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 tan. Paper. Clothes. Portanto, para o mês de Fevereiro. Eu tenho que. A. É o 10. É o 10. É o 10. E agora eu tenho que ver o que é que é o 10. Porque eu já não me lembro. Estúpida. Ok. Finalmente já descobri o que é que é o número 10. E o número 10 é ler um livro que tenha ganho um prémio. E para este desafio, eu ainda não sei que livro é que vou ler. E como vocês veem que eu estou cheia de tempo. Não esquecem se vou conseguir ler este livro. Este mês. De qualquer maneira, se vocês sabem de algum livro que tenha ganho um prémio. E que vocês gostam muito. Digam-me nos comentários. E pode ser que vá checar. Porque eu não sei. Agora não sei mesmo. Mas pronto está escolhido. É um desafio. Se não for este mês. É pelo menos durante este ano. Não estou muito preocupada. Porque eu até sou uma leitora mais ou menos rápida. Quando tem tempo. Vou sem dúvida tentar este mês começar uma nova série. Daquelas 12 séries que eu queria começar. Já que este mês eu consegui ler uma dessas séries. Inteira. Básica. Quase. Quase inteira. Que foi a série Luxe. E... Onze to go. E pronto. É tudo. Espero que tenham gostado. Digam-me se já lerem estes livros. Se ficarem entusiasmados para algum deles. Digam-me o que é que leram durante este mês. E se acham que eu ia gostar destes livros. Sempre aberta às sugestões. É tudo. Até ao próximo vídeo. Bye bye. Foi o último livro da série. Academia de Vampires. Teus amigos. Mas te prometo. Não quero ser. Tchau. 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 Tchau.